Já já, então vamos ver o que a gente faz da vida Medo em Manhattan, fotos incríveis da batalha aérea de Spider-Man contra Demônios no mais novo Clarín Caralho hein cara, essa parte foi em scene montages né Vamos dar uma olhada nessa parada do pegue o pombo aí mano Olha o tanto de pombo aqui, não pode ser qualquer um não, capa, capa, capa Ó a gente tem que seguir ele e tentar pegar, é isso Ué, aquele é um fila da mãe, cara L1, R1 Onde que ele enfiou, eu não sei né Deve espalhado Tem alguém na linha que mora na região, você está no ar com o J. Jonah Jameson É, na verdade tudo aconteceu num estaleiro que está fechado há anos, não tinha nenhuma pessoa inocente em perigo Ah, essa é a sua opinião de especialista Vou te falar o que descobri das fontes conquistadas na minha carreira jornalística previada O estaleiro era uma fachada para o Wilson Fisk Ele usava o lugar para contrabandear armas, granadas, equipamentos de nível militar Ah, isso explica muita coisa Ah, revelação bombástica Mas espera, escuta só essa verdade cruel Enquanto o Spider-Man tentou ficar com toda a glória perseguindo um caminhão Outro veículo fugiu com um arsenal de armas assassinas e ilegais O Fisk pode ser o que for Mas nunca deixaria isso ser usado na cidade Mas esses demônios, ou eles são uma seita fanática Ou simplesmente não ligam Já reconheceram todo o perigo? Então tá bom, né? É hardware mesmo, mano Ah, vamos ver Vamos ver, vamos ver Tem mais mochilinha Tem parada da Felícia Felícia Ô, Howard Acho que encontrei ambos os primos do Kid Meio sujo, umas pintinhas cintas Acho que acabou de sujar o meu traje Clarence Ele é uma peste, mas é um amor Cara, conhece mesmo os primos Faz um carinho na cabeça dele e aponta ele na direção do Festa Ele sabe o caminho Não esquenta Posso fazer o mesmo pelos outros que encontrar Outra câmera É um macete, né, velho? Bem coisa da Black Cat Pobre Spider Eu sei que te decepcionei aprontando de novo Mas em perfeição não se mexe Ali, ó Mas Não Tô doido Ah, mas é aqui, ó Miau Acho que aqui vende vinhos raros Ela tá diversificando Preciso dar um jeito de sair na frente Vamos ver, vamos ver Vamos pegar a mochilinha Tô com uma preguicinha de fazer os laboratórios Tô com uma preguicinha de fazer os laboratórios Tô com uma preguicinha de fazer os laboratórios Aí Então, essas paradas estão extremamente... Eles têm líssiles Um ano passa extremamente rápido, né Final de ano agora Dois jogos... Dois jogaços que parece que dá pra vir aí Não tô gostando dessa história dos demônios me atacando Dois jogaços que parecia que dá pra vir aí Um jogo do Kojima tá maluco, né? O jogo do Kojima tá maluco Na verdade a maioria tá pra sair No começo do ano que vem Começo de 2020, mês de 2020 Ih, rapaz, de novo Mês 3, né, a maioria dos jogos O lançamento tá pra sair mês 3 do ano que vem Quase usei como prova Doideira Até a MJ me lembrar que eu invadi uma propriedade E acabaria preso Azar típico do Parker Azar típico do Parker Esse ano Esse ano Esse ano Esse ano eu acho que ainda sai Borderlands 3 Eu nem sei se ele já saiu Eu tô por fora Eu tô jogando o 2 Deu de graça na Steam Tô jogando em co-op É muito legal em co-op Vou usar umas arminhas um pouco mais egocêntricas Se não ouvir a palavra Porque Lira fez Aumentar Hardware aqui Batendo nesse daqui é só Só ponteia nele Doideira Nossa senhora Deixa eu dar mais uma rajada Nesses caras aí Dá uma espalhada Porque tá difícil Beleza Oi Por que os demônios precisam de tanta grana Sei lá Luigi's Mansion também Luigi's Mansion é um jogo exclusivo do Switch Obviamente Mas Caraca velho Eu joguei um pouco do 2 Achava muito da hora Eu não tenho Switch Tinha uma pretensão de comprar Mas Por enquanto não Eu achei ele meio fora de orçamento Pro Pro que eu Jogaria nele Né No caso E os jogos são bem carinhos Aqui no Brasil Pelo amor de Deus Então Por enquanto não Mas eu tenho uma vontade de ter Assim como eu tinha uma vontade de ter um Nintendo Wii Que hoje é bem barato Né Então Eu tenho Mas Acho aí um inflado Muito Muito Baratinho Mas o Switch mesmo Por enquanto Meio fora de mão Esse combo mano Putz Tava pra apertar Apertei errado Agora Boa Beleza Fecha de pesquisa Uma coisa que eu queria fazer aqui Era um desses Esconderijos do Fisk Não sei se é rajada fazer agora Tem um Qual parada aqui Pra dar Teleporte lá Eu quero pegar um tempo extra Pra poder Ah tem um aqui Pra poder Fazer essas paradas aqui Cara Tipo Pra poder Limpar um pouco o mapa Porque ainda tem Algumas side missions Que tá pra vir aí De desafio E tal Tá Quanto tempo Tá aqui Ataque Perto Dá até pra ouvir o barulho Poucos parteões Realmente Tá mesmo A gente Tá vendo isso Aumentar cada vez mais Né A gente Podia Ver só Os caras do Fisk Antes Aí agora Tá bem A parada da história Se concretiza Nos Nos É levada a sério No mundo Aperto Sabe Tipo Não é uma parada Que fica só Pelo Os demônios já eram Vou deixar vocês assumirem Daqui Só pro modo história Não é uma parada Que atinge a cidade Se é que vocês me entendem Então se um vilão novo Tá ali na área Tá acontecendo Alguma coisa nova Na cidade Algum Tipo de crime novo Relacionado A um vilão Né Isso é muito Legal É muito Spider-Man Mesmo Mochilinha Opa A receita de panquecas Da tia May Nunca dá certo Quando eu faço Sozinho Ah Dá pra pegar Essa receita E tentar Mesmo Dá pra Ler Ela Cara Esse Canteiro Canteiro De fisque Esse vídeo Já tá Ficando Um pouquinho Grande Vou só Fazer Esse canteiro Não quero Estender Muito Aí no próximo vídeo A gente volta Mais uma roupa Mais uma arma Pitch a diferenciar A Tem o maior Que passar Vamos tentar Fazer Um Stout Zinho Esse canteiro De obras É mais Falsificado Que relógio De camelô Não tenho Provas Pra um Mandado Você vai Ter que Entrar Sozinho Que novidade Você tá De castigo Esse Carente É de boa Também Quem mais Tá aqui Tá seguro Pena que Seja Só a primeira Leva Que dá Pra fazer No Stout O resto Não dá Pega ele Que o chefe Quer a cabeça Do Vamos ver Vamos ver O que passa Vamos aqui Na cara Safada Seu ladrãozinho Eu duvido Que você é capaz Você quer ver Que eu sou capaz Cara Você não quer ver Que eu sou capaz Cara Eu não sei De onde Que eu sou capaz Cara Vocês estão atrasados Tudo bem Ainda sobrou um monte De chute O bom é que Quanto mais armadilha A gente usa Também Mais Mais Foco Carrega Também Isso vai Calar Sua Poco Que De rei Acho que sem dúvida Um dos jogos Mais esperados Com certeza É o jogo Do Kojima Porque Kojima Tá uma Mútu Que é um jogo Que ninguém Tá entendendo Porra Nenhuma Mas sabe Que vai ser Bom Porque é O do Kojima Mas convenhamos A gente ainda Não tem Nada Do jogo Né Assim Tá bem Que tem Um Gameplay Aí Tem Uns Trailers A gente Não entende Porra Nenhuma Nenhum Uma vez Mais ou Menos Dá Pra Entender Pelo menos A sensação De que eu Tive É que ele Vai parecer Um pouco Com o Metal Gear Ainda Saca Esse é o estilo Do jogo Do Kojima Né Que é um Que ele Gosta De trabalhar Mesmo Eu já Tinha uma Ideia De que seria Pelo menos Seguir o Estilo Né Claro que vai ter Seus diferencial Certeza E também Cyberpunk 2077 Esse jogo Também Eu Desde quando Lançou Um Teaser Com aquela Arte Do que Uma Mulher Robótica Eu Achei que ia ser um Puta Jogaço E tal Não to Falando Nada Calma Lá Aí Depois Saiu Um Trailer Que eu Falei Tá É Legal O bagulho Mas Não é Tudo Que eu Imaginava Não Aí Depois Saiu Outro Gameplay E o Bagulho Começou E começou A sair Informações Sobre O Jogo De fato Começou A Me Hypar De Novo O Bagulho Parece Que vai Sem Sem Montages Tipo Um GTA Futurista Pra Caralho Em qualquer Jogo De Mundo Aberto A gente Vai Comparar Com GTA Não Tem O Que Falar Mas Eu Acho Que Ele Vai Ter Bastante Elemento Também De De The Witcher Afinal Da Project Red Então Não sei O que Tá Para Esperar Mas Parece Ser Um Jogo Open World Muito Foda E Único Apesar De Open World Mas Parece Ser Um Jogo Com Mecânicas Um Poco Diferente Do Habitual Tá Bom Mais um Carteiro Feito Aí Tá Um Tempo Bom De Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Um Grande Abraço A Todos Até O Próximo Valeu Falou Fui Todas As Unidades Deteguí Informou Roubo T T T T T T